É um baita problema que vocês resolveram mexer, né? Exatamente. Assim, é um problema desafiador porque você tem clientes com níveis de maturidades diferentes, então tem um que já está muito avançado e já quer o próximo passo. Tem clientes que ainda estão no básico, então eles nem exploram a ferramenta 100%. Então mudou o problema, né? Então a gente está sempre desafiado em trazer algo novo que agregue valor, que seja inteligente, que facilite o trabalho das pessoas. Mas são processos muito complexos às vezes, né? E para atender diferentes tipos de processo na mesma ferramenta, então a gente quebra bastante a cabeça para fazer isso. Mas o problema é outro. Não é tanto na digitalização da informação ali, mas é muito mais na inteligência e na facilidade. Como a gente pode gerar cada vez mais isso. E na peculiaridade de cada... na particularidade de cada empresa. Isso é muito louco, né? Eu estou lembrando, aqui está me dando um desespero, porque assim, uma coisa era quando eu era avaliado e eu sabia o que eu tinha entregado e o quanto eu me dediquei. O que a gente fica esperando é sempre o melhor. Porque todo mundo é otimista. Se você perguntar para todo mundo, você merece de 0 a 10, a chance das pessoas responderem 10 é absurdo, assim. E aí vem aquele desespero. Se todo mundo é camisa 10, não tem como eu premiar todo mundo artilheiro. Não tem como todo mundo ser o melhor jogador da Copa. E eu lembro que isso era desesperador como líder. Porque é ali que você começa a olhar e também você não tem só Messi e Cristiano Ronaldo. Você também tem os zagueirões, você também tem bons goleiros. E esses caras também precisam ser reconhecidos e remunerados pelas suas funções. apesar do artilheiro ou do atacante ou do meio campo ser a figurinha dourada do álbum de figurinhas. Porque alguém construiu esse Rockstar, mas é o time todo que joga a bola e ganha o campeonato. Exatamente. Então aí vai muito de como a empresa comunica e capacita as pessoas ali dentro. A cultura acho que é muito importante, porque como você falou, eu vou ter lá uma pessoa que carrega o piano. Ela não é estrela, mas ela é importante, ela tem que ser reconhecida, recompensada e é importantíssimo para a empresa. Tanto quanto os outros 10 jogadores. Exatamente. Só que vai ter um, a gente, na empresa eu vou ter um diretor, não vou ter comercial, não vou ter eventualmente três. Então vai ter uma posição que vai ser para um. Então tem que pegar aquela que tem as características mais aderentes àquela posição. Então mesmo eu tendo três, quatro gerentes bons, não vai ter vaga para todo mundo, mas não quer dizer que todos eles não são importantes. Então acho que tendo transparência no processo, ser parte da cultura e isso, todo mundo entendendo que o feedback é um processo, tem que ser um processo rico e franco, é difícil, porque você tem que saber tanto dar o feedback quanto receber o feedback de uma forma positiva. Então capacitar, como você faz um bom feedback, porque você vai falar de coisas a melhorar, ou de coisas que é bacana, mas que a pessoa também não, para não se achar que é estrela, né? Sim. Então acho que é muito passando disso, da cultura, do treinamento, para você criar uma cultura de desempenho, de alto desempenho, de franqueza, de transparência ali dentro da organização. Porque se você não tem isso, aí talvez, mesmo com a melhor ferramenta, você não consegue os melhores resultados. Desestabiliza, porque talvez a ferramenta fale algo e a gestão e o executivo agem de outra. Vou te dar um exemplo. Nessa questão da calibragem, um determinado diretor avaliou super bem todo o seu time. E aí no processo de calibragem, poxa, foi questionado, né, com os outros diretores, por que que essa pessoa, olha só, vamos olhar os dados aqui. Ele só joga com o Messi, só tem o Messi. É, só tem o Messi, mas olha só, essa pessoa aqui, vamos ver o painel de entregas dela, mais preto no branco, né, olha, essa meta aqui não entregou, esse projeto não entregou, esse daqui entregou parcialmente. Poxa, mas se ela é tão competente assim, né, como que o painel de entregas não é excelente? Não é condizente com a avaliação comportamental que você colocou, né? Exatamente. Opa, então aqui nós temos uma inconsistência. Aí você vai, mas continua as reuniões business partner, diretores e gladiação pela divisão das notas e do resultado? Continua, né? Continua, só que com ferramenta. Isso é legal porque você abre o painel ali e tá pronto, né? Você que traga o seu painel pra defender o seu time também. Isso é uma das coisas que eu aprendi nessas reuniões de calibragem. Isso, olha só, ele entregou isso, ele entregou isso, olha, não tá aqui no painel, mas ele também fez esse outro aqui, olha só, tem uma, tem aqui o projeto que a gente adicionou aqui também como anexo. Sim, Iva, sabe que eu tive uma ascensão na Sul América e fiquei por um ano e meio, quase dois como executivo. Então era tudo muito novo pra mim, né? Eu fui um dos primeiros DTOs do Brasil que era Digital Transformation Officer. Puta, me deram um nome em inglês, eu mal falo português direito, mas porra, me deram uma moral. E aí eu lembro que eu fui convidado pra primeira reunião de calibragem, assim, e aí um par meu falou assim, cara, você tá pitbull, né? Você tá garantindo que você vai defender a sua galera e tal, né? Como é que tá? Eu falei, como assim, cara? Ele falou, porra, mano, pega aí, mano, um pouco de graxa passa na cara, assim, né? É rambo, cara. Você vai se posicionar na trincheira e vai começar. Eu falei, caraca, velho, eu não tava preparado pra uma reunião tão tensa, né? Ele acabou com a minha preparação. E aí, lógico, eu cheguei na reunião e começa as defesas, né? Soldado tal! É. Aí, pum, começa, não, mas esse daí não entrou na minha trincheira, pô, ele não me fez cobertura, não, 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 aí começa a guerra, né? Mas, lógico, cada líder e cada construção de departamento defendendo ali dentro do subjetivo que ali também continua existindo, mas na hora das competências e dos atingidos não tinha uma plataforma tão rica, assim, pra já mostrar atingiu ou não atingiu, mas usava da memória de todo mundo. Aí você conta que a business partner, né? A BP ou BP defenda suficiente que é a mediadora ali da situação. E que tenha histórico o suficiente daquela discussão. Isso. Só que olha como é cheio de buracos pra dar erro. Exato. Porque a nossa BP acha que ela não tinha um ano com a gente. Ou seja, ela também não conseguiu consultar a outra. Porque já foi pra outro lugar. E não tinha a plataforma que você tem os registros. Não! E aí eu tinha lá cachorro de 35 anos de empresa e tinha o tontão lá com nove meses na cadeira. Defendendo o time também, mas com a mesma vontade, né? E latido dos outros pitbulls. Que eu também dizia assim, pô, se é pra latir também eu sei, né? Mas era uma situação assim que eu vou te falar, cara, eu não curtia. Eu não curtia isso. Talvez tinha alguns gaps pra eu resolver como líder. Eu acho que era muito recente. Mas me parecia meio injusto discutir com aquelas cabeças sem ter algo pra olhar. E quando você me fala desse painel, puta, acabou. Cara, puxa aí fulano. No painel ele entregou ou não entregou? Exatamente. Não tá na sua cabeça nem do business partner do negócio. É o cartesiano do negócio. Exato. Porque o cartesiano também já derruba um monte de especulação. E nessas reuniões, até mesmo quando você ia posicionar no Ninebox, dava umas discussões, né? Pô, mas esse cara não é alto performance. Mas cara, como é que você pode responder pela minha área? Era assim, depois se tornou divertida essas reuniões. porque você via quem realmente era o mandrake, o ilusionista, o realista, né? O cachorro morto que a gente falava. Tinha lá os personagens da reunião. Claro que se a galera que escutar isso lembrar de onde eu tava naquele momento vai dar um puta rolo pra mim, mas eu não tô preocupado com isso também. Mas era justamente a falta de uma plataforma, de uma mereu que acabaria com essa dor de barriga. Cara, eu sentia dor de barriga antes dessa reunião. E eu tive acho que três só na minha vida, né? Porque elas eram semestrais. Então, pô, a mereu veio pra pelo menos tirar essa dor de barriga aí, né? Dessas reuniões. É, e o legal é o seguinte, uma das críticas ao processo subjetivo é que você tá vendo um retrato, né? E a gente cada vez mais tá trabalhando pra tentar mostrar o filme. O filme, isso. Poxa, então eu avaliei lá, essas eram os gaps, então a gente definiu esse PDI, aí depois a pessoa melhorou dessa e dessa forma. Você conseguiu ilustrar toda essa evolução da pessoa ali na plataforma que são dados. Sim. É, então... Principalmente, eu tô pensando aqui, não é tão constante, pelo menos onde eu trabalhei, a troca de executivos, mas se tivesse trocado um meio do ano, isso. Cara, aquela pessoa não ia ser injustiçada, porque tá lá na plataforma, né? A constração do negócio. Não, e serve pro RH também desenvolver as lideranças, né? Poxa, você vê que com a mudança de liderança a pessoa pode dar água pro vinho ou do vinho pra água ali. Sim. Uma produção voz e conteúdo.